Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Continuando a repercutir o jogo contra o Londrina, boa vitória do Atlético contra o Londrina, 5x0 no primeiro tempo. Várias questões chamaram a atenção positivamente. A gente já fez hoje de manhã um vídeo sobre Marquinhos Gabriel, tá aqui no canal. Esse novo posicionamento, esse novo comportamento do Meia que chegou muito contestado e o Dorival já deu uma nova cara pra ele. E a gente vai falar de dois jogadores que entraram em umas posições bem polêmicas do time do Atlético, conseguiram também dar uma boa resposta. E já surge o questionamento. São os novos donos da posição? E a gente tá falando da lateral direita e da lateral esquerda. A gente tá falando de Eric e o Diabo de Vinícius. Os laterais titulares do Atlético nas últimas temporadas, ou Jonathan, ou Márcio Azimedo, ou próprio Adriano, que foram os jogadores que permaneceram no grupo, são os jogadores que têm uma característica em comum, apesar de, em campo, serem bastante diferentes. A idade avançada. O Márcio já é mais velho, o Jonathan já é mais velho, o Adriano é muito experiente. Então você ter jogadores com essa idade mais avançada, que já existe até uma parte da torcida pensando, pô, o Jonathan pode render no meio-campo. Muita gente, inclusive eu, acreditando que o Adriano pode render no meio-campo. Essa posição já precisa ser reconfigurada, porque é uma posição que depende muito da questão física, afinal, vai e volta, compõe o meio-campo, ajuda na pressão. E é isso um dos grandes ganhos táticos que o Atlético conseguiu, e a gente conseguiu ver nessa partida contra o Londrina. Tanto o Eric quanto o Abner, pelo seu vigor físico, conseguiram ajudar muito em vários setores do campo. Primeiro falando do Eric, o Eric conseguiu ter uma liberdade maior para chegar ao ataque que o Abner, conseguiu oferecer uma superioridade numérica no setor mais perigoso do Atlético, que ano passado era o lado esquerdo, esse ano era o lado direito. Então sempre juntava Marquinhos, Nicão, Eric, o Bisuali caia por ali, às vezes era o Cidadinho. Então você tinha vários jogadores para dialogar ali, e o Eric sempre era uma opção, ou dando o corredor, ou vindo pelo meio, e às vezes até entrando na área. O Eric conseguiu mostrar muita evolução de um jogo para o outro. No primeiro jogo ele foi bem, mas no segundo jogo, acho que pelo gramado da Arena da Baixada ser melhor, estava muito mais solto, conseguiu oferecer muito mais perigo nos ataques do Atlético, conseguiu fazer bons cruzamentos. Então você teve um lateral participando da construção da partida, em vários momentos atuando no meio-campo. o Atlético conseguia fazer um 3-4-3, com o Eric sendo esse cara aberto pelo lado direito, ajudando muito o Nicão. Então vejo de maneira muito positiva como o Eric conseguiu se encontrar no lado direito. Agora, o que o Abri Vinícius ofereceu? O Márcio Azevedo vinha sendo muito criticado, vinha sendo até queimado da mesma maneira que foi no começo da temporada passada, que depois da reta final, depois da parada para a Copa América, o Márcio realmente jogou muito bem. Mas tanto 2019 como 2020 foram anos que ele não começou também. Então a entrada do Abri, dá uma poupada no Márcio e deixa ele no banquinho para pegar ritmo de jogo, para pegar essa questão física de maneira melhor e voltar sendo mais uma boa opção para o Atlético. Porque o Atlético não precisa ter só um lateral esquerdo no mundo. Se tiver dois, vai ser maravilhoso. Mas o Abri, diferente do Eric, teve outra função em campo. O Abri conseguiu ajudar muito na saída de bola. Foi uma saída de três. Depois de muito tempo, o Atlético voltou a fazer essa saída de três. Mas dessa vez não era com o Wellington. O Wellington tinha uma liberdade maior para sair. O Abri voltava a fazer essa saída de três. Então o Eric tinha mais liberdade pela direita. O Abri segurava pela esquerda. Mas também ajudou em vários momentos no campo. Também ajudou em vários momentos fazendo. Corretou ali com o Carlos Eduardo. No lance do terceiro gol, que tem a participação dos dois. O Abner passa. O Carlos Eduardo consegue achar o Nicão, que faz o calcanhar. O Eric chega batendo. Então a participação dos dois em vários setores do campo é algo muito positivo. Porque você tinha os laterais fazendo ali, ajudando o meio campo. Ou compondo a linha de quatro. Mas agora você tem seus laterais ajudando na saída de bola. Na construção de jogo. Na chegada do ataque. Isso passa muito pelo vigor físico. Talvez Jonathan e Márcio Azevedo tenham uma carreira maior. Mais qualidade por toda a experiência. Mas a potência física que o Abner e o Eric oferecem. Obviamente de toda qualidade. É algo que vai valorizar muito esse jogo do Atlético. E dar mais possibilidades de sincronia, de entrosamento, de jogadas. E talvez com bons olhos. Não só a mudança de peças. Mas esse rejuvenescimento do setor do Atlético. E além disso, acho que esses dois jogadores trazem lições muito legais. O Eric era um jogador que era titular no meio campo. Começou como titular no meio campo. E era um substituto natural do Bruno Guimarães. Afinal, os outros dois jogadores do setor. Tanto o Wellington quanto o Cittadini. Permaneceram. Então você só teve a entrada do Eric e a saída do Bruno. O Eric nunca vai fazer a posição do Bruno. E o Atlético vinha sofrendo com o meio campo muito parecido. Já vinha falando isso nos outros vídeos. Eric e Cittadini às vezes batiam cabeça. Porque fazem funções muito parecidas no meio campo. Então o tiro certo do Dorival de deslocar o Eric para a lateral direita. Você dá mais vigor físico na lateral direita. E não tem esse choque. Então é algo que eu já vinha falando em relação ao Marquinhos Gabriel. Contextos diferentes para o mesmo jogador. Podem fazer esse potencial render muito mais ainda numa posição. Em duas posições. Eu incluí o Albert Vinicius Nessa. De jogadores que estavam entregando muito pouco. Adriano, Jonathan, o próprio Marcelo Azevedo. Então eles não estavam indo bem. Eles estavam indo mal. Agora você ter dois jogadores que não comprometem. Já é um ganho. Ainda mais jogadores que dão algo a mais. Você tem um ganho muito maior. Então você conseguir reconfigurar um jogador em outra posição. Como eu falei. É um tiro muito certo do Dorival. E eu acredito que para a temporada o Eric domine aquela posição. Na lateral esquerda eu acho que é um outro encenamento muito legal. O jogador de futebol tem questões além do campo. O jogador de futebol tem questões de adaptação. E o Abner saiu de um tamanho X para um tamanho Y com um calendário absurdamente maior do que ele estava acostumado. Absurdamente mais relevante. Enfrentando jogos maiores. Enfrentando competições de uma maneira diferente. Chegando para ganhar, não para disputar com a Mariana Ponte Preta. Então isso tudo já impacta. E o Abner viveu um problema muito grande em relação ao irmão dele. Que foi uma questão pessoal que certamente interfere. Quando você aí que está vendo o vídeo tem um problema pessoal. Certamente isso interfere no seu trabalho. E não foi diferente com o Abner Vinicius. O Abner Vinicius sofreu para se adaptar. Começa a entregar um bom futebol. Não sei se as mais atuações vão voltar. Porque ele realmente não veio bem no começo, nos seus primeiros jogos, nos seus primeiros meses de atlético. E aqui a gente criticou. Porque quando um jogador não entrega, pode ser por vários fatores. Mas a crítica da atuação vai acontecer. Mas precisa ter um entendimento. Da mesma maneira que antes do primeiro jogo contra o Londrina eu fiz. Pô, motivos para ter paciência. Mas depois que o primeiro jogo contra o Londrina não foi bom. Falei, pô, foi uma bosta. Então, a gente tem que entender. Existem fatores para o jogador não render fora de campo. O extra-campo é muito importante. A gente bate muito na tecla aqui no canal sobre o poder mental. E o Abner não estava tão bem. Não estava conseguindo entregar tanto. Porque outras questões vinham atrapalhando ele. Agora ele começa a mostrar o jogador de potencial que ele é. Um jogador que realmente foi um investimento muito grande do Atlético. Mas o Atlético pode recuperar essa linha. Ele é um jogador muito novo ainda. Numa posição rara para o futebol mundial. O futebol mundial vem sofrendo com laterais esquerdos. Clubes do futebol português já procuraram o Abner antes desse novo Atlético. Então, jogador que tem um mercado europeu. Tem um potencial de renda muito grande. Então, que seja o início de um trabalho muito bem sucedido. De uma história muito legal do Abner. O Atlético tem um sucesso muito legal e recente na lateral esquerda. Que é o caso do Renan Lodge. Então, vejo um setor com uma cara nova. Eu falo que a reformação do Atlético passa pelos jovens. Não são só os jovens no ataque, como o Jajá, como o Tedrinho, que a gente bate na tela. Mas nas laterais também. Nas armi, com o Cajalta, com o Manpatrick, com o próprio Edu. Então, vejo o Atlético com uma nova cara pós-pandemia. Com uma nova cara tática. Com uma nova cara de comportamento. Com uma nova cara de movimentos, de padrões. E elogio bastante esses testes, essas mudanças. Essas novas ideias que o Daniel Val trouxe. Porque, como eu falei, do jeito que estava, não dava para ficar. Então, o potencial de crescimento do Atlético só fica mais claro. Porque esse time não vai piorar. Esse time só vai melhorar. E fazendo testes e recuperando a confiança de vários jogadores. Você tem um leg de opções muito maior para escalar seu time. Para fazer um time potente. E para potencializar seu banco. Porque esse ano, Paranaense, foi diferente. Mas vão ser cinco substituições. Então, você ter um Abner voando. Junto com o Márcio Azevedo, bem. E um Adriano jogando embora. É super importante. Assim como o lateral direito. Quando o Atlético, em vários momentos, precisava de um lateral. Para cobrir o Jonathan. E não tinha. O Kelvin ainda muito inconstante. Muito novo. Acredito muito no potencial do Kelvin. Mas eu entendo todas essas reações. Então, é isso. Vão ser os novos donos da posição? A gente precisa ter calma. São apenas testes. Mas as respostas que abrem. E Eric vendando. São muito positivas. E ensinam muita coisa. Sobre a questão do jogador de futebol. Às vezes uma posição errada. Às vezes um momento ruim. Na vida pessoal. Reflete dentro de campo. Torcer para os dois jovens. Fazerem um grande ano. E entregarem muito futebol. Para o nosso Atlético. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Anas. Tchau.